O assunto de hoje, ele meio que amarra tudo que eu já venho falando. Então a Fórmula 1 hoje em dia, eu sou um fã da Red Bull, e eu acho que o Max Verstappen, piloto número 33, ele tem essa rebeldia que falta um pouco no geral, assim. Ele é um dos poucos da geração dele que ainda tem essa alma antiga, esse espírito de rock. Tem pessoas que vão entender, vão entender esse espírito anarquista, esse espírito de eu vou vencer a todo custo, isso já existiu no passado, tem grandes exemplos de pilotos que seguiam essa linha. Não tô nem aí pro perigo, é um esporte perigoso? É. Mas eu vou botar tudo em risco pra ultrapassar esse cara. Quando o piloto aceita o seu trabalho de piloto, ele aceita esse risco. Então eu acho muito legal e fico muito feliz que o Max Verstappen ainda mantém essa alma anarquista. Quem entende, entende. Quem não entende, não tem problema. Então a gente vai pra trilha sonora do jogo de hoje, que é o Gran Turismo. É o jogo e também é o nome do disco dos artistas que fizeram essa trilha sonora, que é o The Cardigans. E, cara, que som legal. Eu lembro de ir lá, botar no meu Play 1 o Gran Turismo 2 pela primeira vez. Acho que foi um dos primeiros jogos de simulação que eu joguei na vida. E pra época já era uma revelação. Revisitando hoje é meio estranho, obviamente. Os gráficos não envelheceram muito bem. Mas pra época era um realismo nunca visto antes. Então eu tenho grandes memórias de como o Gran Turismo era difícil de jogar. Porque completar os desafios no nível mais difícil era realmente estressante. Que condiz com a letra, que a gente já vai ver em um minuto. Tem toda essa nostalgia de botar o disco e tu parar pra assistir. As introduções dos jogos eram muito bem feitas. A gente não tinha esse imediatismo agora de pegar um jogo e já apertar pra ir de uma vez e não querer assistir. Não. Naquela época, principalmente na época do Playstation 1, assim. Que tinha já mais esse cuidado em criar trilhas sonoras interessantes, aberturas interessantes. Então eu lembro de botar essa abertura e ficar assistindo. Sempre que eu ia jogar o jogo, eu ia assistir a abertura. É um saudosismo, é uma nostalgia. Assim como eu falei que tem pilotos que mantêm essa alma e esse espírito antigo. Eu gosto e aprecio esse espírito antigo do Gran Turismo. Eu acho fantástico essa combinação como música e velocidade se complementam. Um som e uma batida rápida, quando tu tá dirigindo carro, faz tu dirigir mais rápido. É um fenômeno extremamente interessante. E eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu acho que quem gosta de carro, quem gosta de dirigir, quem gosta de música, nota esse efeito. Então uma batida constante, uma batida rápida, vai te fazer querer acelerar. E aí mostra muito mais também essa união entre pilotos e músicos. O espírito que se compartilha entre uma disciplina e outra. Então, falando em disciplinas, vamos falar de inglês. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby. That's for sure. Então aí ela falando. Então aqui a gente tá do ponto de vista feminino. É uma cantora do Cardigans. Não conhece essa música, dá um play aí. Também dá um playzinho na abertura do Gran Turismo, que é bem legal. Já tá antiquada, mas vale a pena conferir. I don't know what you're looking for. Eu não sei o que você está procurando. You haven't found it, baby. That's for sure. Você não achou, bebê. Eu tenho certeza. That's for sure. É certo que você não achou. Então a gente já sabe, música que fala de relacionamento. You rip me up, you spread me all around. In the dust of the deed of time. Então aí, pô, é uma letra extremamente complexa. You rip me up, é você me abre, você me rasga. You spread me all around. Então você me espalha. Então, poxa vida, é forte essa cena. In the dust of the deed of time. Na poeira do contrato temporal. O que ela tá dizendo, né? Deed é contrato, é um documento, é algo legal. É como se fosse aí uma escritura, algo que ficou escrito pra sempre. Um compromisso. Então, deed of time seria o contrato temporal, o contrato do tempo. Coisa que não muda. O tempo vai passar e vai ficar concreto. Vai ficar concretizado. In the dust of the deed of time. Dust é poeira. Ou seja, a gente vem do pó, vai pro pó. Então quer dizer que quando a gente virar poeira, isso vai tá escrito no tempo. Vai ficar marcado pra sempre. É isso que ela tá querendo dizer. Ou eu interpreto que é o que ela tá querendo dizer. And this is not a case of lust, you see. It's not a matter of you versus me. E esse não é um caso de desejo. Entende? You see, veja. It's not a matter of you versus me. Não é um caso. Não é um problema. Ou não é um fator de eu contra você. It's fine the way you want me on your own. Então, tá tudo bem do jeito que você me quer só pra você. But in the end, it's always me alone. Mas no fundo, no final, é eu sempre sozinha. Então aí talvez o cara não esteja dando pra ela a atenção que ela gostaria. Ele quer ela por inteiro, mas ele não tá dando toda essa atenção que ela gostaria. E aí a gente vai pro refrão, and I'm losing my favorite game, I'm losing my mind again. Eu estou perdendo o meu jogo favorito. E eu sempre gostei dessa frase porque quando eu perdia no Gran Turismo, eu sempre pensava, I'm losing my favorite game. Eu acho que eles botaram essa música intencionalmente pra tu pensar nela quando o jogo fica difícil. Aí tu pensa, porra, tô perdendo esse jogo. You're losing your mind again. Você está perdendo a sua mente again. Mas losing your mind, você está perdendo a sua mente novamente. E losing your mind também quer dizer quando a pessoa tá irritada. Lose your mind quer dizer, fiquei bravo, fiquei irritadíssimo. Então o cara tá se irritando de novo. Ela tá perdendo o jogo favorito dela e o cara tá ficando extremamente irritado. I'm losing my baby. Eu estou perdendo o meu bebê. Losing my favorite game. Estou perdendo o meu jogo favorito. Então aí ela também admitindo que gosta de fazer um joguinho, né? Então game é jogo e ela admitindo que o joguinho dela não tá sendo bem sucedido. I only know what I've been working for, another you, so I could love you more. Então eu só sei o que eu estive trabalhando por, né? Traduzindo literalmente, né? Então o que ela quer dizer? Ela só vê o ponto de vista de eu só sei aquilo que eu estou trabalhando para, né? Então ela está construindo, working for, seria eu só conheço ou eu só reconheço aquilo que eu tô moldando, que eu tô tentando trabalhar. É difícil de traduzir, mas faz sentido. Então o que ele quer dizer com tudo isso? Ela tá trabalhando pra mudar ele. Ela tem uma ideia, uma visão de quem ela quer que ele seja. E aí ela diz, I know you, so I could love you more. Ela só poderia amar mais uma outra versão daquela pessoa. Então quer dizer, ela tá tentando moldar esse cara aí, ou essa outra pessoa, em alguém diferente. Basicamente é isso. Isso que é curioso no inglês é que as frases elas precisam ser realmente interpretadas, né? Então lendo literalmente o que ela tá dizendo não seria bem essa interpretação, mas o inglês ele requer esse outro nível de aprofundamento. I really thought that I could take you there, but my experiment is not getting us anywhere. Eu gosto muito dessa letra, porque eu acho que aí, tipo, ela tá admitindo que as tentativas dela não tão dando certo em mudar essa pessoa. Mas aí a gente vai ver também que a letra tem um twist aí bem dark, mas é interessante ver a evolução. Não é uma letra boba, é uma letra bem pensada, é uma letra bem criada. E ela tem todo esse lado... Ela é uma história, ela tem um começo, um meio e fim. Não sei se foi criado pra ser um hit-pop ou foi criado pra entrar na trilha sonora do jogo. Mas tu vê que é uma letra muito bem pensada. Então isso aí tem que ser reconhecido. E aí ela diz... Eu realmente pensei que eu podia te levar até esse momento. Então ela tá dizendo ali no início que ela tá tentando mudar o cara e ela realmente achou que ia conseguir. Thought, essa aí língua nos dentes, TH, tem que tomar cuidado sempre. But my experiment is not getting us anywhere. Mas o meu experimento não está nos levando a lugar nenhum. Então ela só admitindo que tá falhando nessa tentativa de transformar essa pessoa. Eu tinha uma visão que eu podia melhorar você. I could turn you right. Literalmente eu poderia virar você corretamente, mas seria simplesmente consertar a pessoa. Melhorar a pessoa. A stupid mission and a lethal fight. Então aí, lethal, TH de novo. É bem difícil essa palavrinha. Tem que pronunciar o TH. Uma missão estúpida e uma briga letal. Então a gente já pode ver que não tá dando certo essa tentativa de mudança. I should have seen it when my hope was new. My heart is black and my body is blue. Então agora aqui a gente realmente tem o desfecho desses eventos que é Eu deveria ter visto quando a minha esperança ainda era nova, ainda era fresca. O meu coração está preto, ou seja, já perdeu todo o amor que ela tinha pelo cara. And my body is blue. Então meu corpo está azulado, né? Meu corpo está azul. Ou seja, quando ela falou de uma briga letal, ela... Então aqui já tá admitindo que foi uma briga física. A pessoa não quis ser mudada e a coisa tomou um rumo aí pro pior, né? E ela diz, I'm losing my favorite game, you're losing your mind again. Então aqui já faz muito mais sentido. Esse desfecho já faz sentido com o refrão. Então ela tá perdendo o jogo favorito dela, mas o cara tá losing his mind again. Ele tá perdendo a cabeça de novo. Então quando ele tá perdendo a cabeça ali e tá irritado, ele levou as coisas pro físico. Então a gente tem esse som de 1998 e já tem aí um relato de abuso físico. É bem complicado e a gente vê que isso aí é uma coisa constante durante a história, infelizmente. E que bom que ela usou o poder dela de artista pra poder tocar nesse assunto e usar a música. Como eu já falei em outros vídeos, né? Várias pessoas que têm seus traumas usam a música pra expressar eles. E ela usou aí o seu poder com inteligência e numa música muito legal pra falar sobre esse assunto. E aí a gente tem no final do som, I'm losing my favorite game. Eu estou perdendo meu jogo favorito. You're losing your mind again. Você está se irritando de novo, mas aí ela muda a frase um pouquinho. I tried, but you're still the same. Eu tentei, mas você continua o mesmo. I'm losing my baby. Eu estou perdendo meu bebê. You're losing a savior and a saint. Então você está perdendo um salvador, um messias, né? Uma figura que vai vir te salvar. E um santo, né? No caso dela, uma santa. O que ela tá dizendo? Que talvez mesmo jogando o jogo... O que eu tô interpretando disso? Mesmo jogando o jogo e tentando mudar ele, ela tá tentando mudar ele pra melhor. E aí as coisas ficaram extremas aí, acabaram sendo físicas. E ela tá dizendo, tá perdendo ele e ele tá perdendo ela. Então aí, final de som, final de relacionamento. Acho que eu nunca parei pra analisar a letra tão bem como eu tô analisando hoje. E aí tu vê que é uma letra bem dark, assim. Um contraste clássico de composição. Que é uma letra triste com uma batida empolgante. Uma batida mais feliz. Acordes mais felizes. Que é justamente o clima desse som. Eu sempre achei que era um som bobinho. E aí tu vê que um som que simplesmente era uma trilha sonora de um jogo de corrida. Tem um conteúdo muito mais denso do que eu esperava. Então é esse que é muito legal. E eu fico feliz de ter esse canal. Eu fico feliz de ter voltado pra essa música justamente por isso. Interpretar música sempre tem um conteúdo melhor. Um conteúdo mais a fundo. Nem todas as músicas precisam ser assim. Mas é uma surpresa muito agradável. Apesar do tema da música não ser muito agradável. Quando tu pode descobrir e ver que tem muito mais na música do que ela aparentemente tinha. Então, esse foi o Sorry for My English. Gostou dessa tradução ou tem uma tradução melhor? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pra um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. Eu vou ficar com vocês. Nasıl me queira? T тр favorita até ser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.